Você precisa entender os dois tipos de marketing. Ó, em todo negócio, não importa em que estágio esteja. Começando a dar os seus primeiros passos, ou o gigante do mercado. Que é ter mais clientes, óbvio. Mas pra conseguir isso, o que geralmente se faz? O que você faz pra conseguir mais clientes? Investe-se em marketing. Ou seja, você sabe que tem que investir em marketing, porque isso vai te trazer mais clientes e você quer mais clientes. Então, marketing é uma das respostas óbvias pra trazer mais clientes. Então, primeiro tipo de marketing. Marketing de branding, palavra em inglês, branding, ou marca em português. A gente traduz isso como marca em português. O primeiro tipo de marketing que vem à mente é algo mais ou menos assim. Você investe mil reais em várias campanhas e com isso a sua marca ou produto aparecerá pra um grande número de pessoas. Essas pessoas vão lembrar de você e ao longo prazo você tem fé, você aparece na frente delas, pra ter fé, que esse investimento vai retornar. Esse tipo de marketing é conhecido como branding. O problema desse tipo de marketing é que você não consegue mensurar exatamente qual campanha gerou o retorno positivo e qual gerou o retorno negativo. A seguinte frase da Coca-Cola, Coca-Cola investe, acho que foi o presidente ou um executivo da Coca-Cola, falou assim, a gente investe milhões pra que a marca Coca-Cola apareça na nossa frente, tem os outdoors, em Londres onde morava, Piccadilly Circles, onde tem aqueles famosos leteiros, Times Square em Nova York, pra aparecer Coca-Cola, McDonald's. E ele falava assim, a gente investe milhões, a gente só não sabe qual desses milhões dá certo. Então, é um clássico marketing de branding. E por que isso é um problema, o fato de você não saber o que gerou e o resultado que não gerou? Ao contrário das grandes empresas, Coca-Cola, McDonald's, Burger King, entre outras, pequenos e médios empreendedores não têm milhões de dólares para investir em marketing. Eles têm um orçamento bem restrito e a cada real investido em marketing precisa dar um retorno pra não colocar o seu próprio negócio em risco. Você quer diminuir o risco. Sabe-se que empresas grandes, como a Coca-Cola, Red Bull, McDonald's, investem dezenas de milhões em marketing de branding. E esse tipo de marketing funciona? Sim, funciona. Se não funcionasse, eles não botavam essa dinheirama atada atrás desse marketing. O problema é que essas empresas não sabem quais desses milhões estão dando retorno e quais não estão dando retorno. Você como pequeno ou médio empreendedor ou como aspirante empreendedor ainda não tem rios de dinheiro para investir e, portanto, não pode se dar ao luxo que a Coca-Cola se dá. Você precisa ser mais eficiente no começo. Você está procurando como pequeno e médio empreendedor a palavra eficiência. E a resposta para se tornar eficiente se chama marketing de resposta direta. Coisa que, engraçado, né? Quando eu estava em Londres ou nos Estados Unidos era uma coisa óbvia para as pessoas lá. Então, quando você fala assim marketing de branding ou marca, isso é uma coisa que todo mundo conhece. Ainda em 2017, ou no começo quando eu comecei, marketing de resposta direta não era óbvio. Não era nem conhecido. É uma parte do marketing que não tinha chegado no Brasil até onde eu sei. Se chegou, não era popular. esse marketing eficiente. Por isso que eu introduzi esse marketing eficiente. Mas, veja, não me leve a mal. Eu não estou aqui dizendo que marketing de branding não funciona. Já disse que funciona. Ele funciona assim, no longo, médio para longo prazo. Principalmente, se você investir muito dinheiro. Principalmente, se você tiver muito dinheiro e pouca expectativa de retorno no curto prazo. marketing que funciona mais, com mais dinheiro e pouca expectativa no curto prazo. Mas, esse não é o caso na maioria dos pequenos e médios empreendedores. Esse não é o marketing que eu recomendo você começar. Na minha opinião, quando você está começando, você tem que lutar para que cada real investido em marketing dê um retorno positivo. e como você faz isso. Para você entender melhor como se faz isso, antes, você precisa entender o que é marketing de resposta direta. Então, a gente falou dos dois tipos de marketing. Um é o marketing de branding, que é óbvio, mas comum para a gente. E o outro é o marketing de resposta direta, que permite você ver o retorno investido por cada real. Medir esse retorno. O outro não dá. Vamos lá. Nesse tipo de marketing, o que conta não é tanto se o seu potencial cliente lembra ou não de você. Lembra do outro? Você fica botando até que ele lembre de você e quando ele quer beber uma coisa, ele pega uma Coca-Cola. No marketing de resposta direta, o que conta não é tanto isso. Mas sim se ele gera retorno para você. Mais do que isso, se ele gera retorno financeiro a curto prazo. Logo, a métrica que realmente importa, e aqui está ele grifado no livro, a métrica que realmente importa nesse tipo de marketing é o retorno financeiro gerado pelo seu investimento. E aqui vem uma palavra que classicamente em muitas das minhas lives, muitos dos meus alunos falam, o ROI. ROI, também conhecido como ROI, chama do inglês Return Over Investment. Retorno sobre o capital, dinheiro, capital é dinheiro, capital do Brasil não, dinheiro investido. Então, quando eu falo ROI, é, para cada real que eu coloquei, quanto que voltou? Se voltou dois reais, eu tenho um ROI 100%. Botei um, tive um de lucro. Opa, melhor que a poupança. A poupança não dá 100% não. Então, o ROI, muita gente fala do ROI. No marketing de resposta direta, a coisa mais importante que existe é gerar uma resposta mensurável. Vou te dar um exemplo agora. No meu primeiro negócio, eu comecei investindo mil reais, no caso em anúncios, quando eu falo, propaganda mesmo. e cheguei ao ponto de investir 150 mil reais por mês com retorno positivo. Como é que eu fiz isso? Como é que eu fui de mil reais a 150 mil reais com retorno positivo? Hoje em dia, eu chamo isso de montinho, montão. O jeito mais popular. Teve uma vez que eu estava numa dessas viagens, estava numa viagem e eu estava na Finlândia. Isso mesmo. Onde o sol não se põe no verão. Na época, minha esposa queria ir pra lá. E a gente foi morar lá um tempo. Acredite ou não. E quando eu falo um tempo, não sei quantos meses foram, não é um tempo muito grande, mas é, só passei o verão lá. E lá eu encontrei um aluno meu de extremo sucesso. Ele tinha feito, eu não lembro os números exatos, mas eu acho que ele tinha investido cerca de o Xutake, menos de 100 mil reais, vou chutar 70 mil reais. Porque ele tinha me falado dólar, dólar, enfim. 70 mil reais. E tinha retornado um faturamento bruto de 400 mil reais. Então, um montinho dele, no caso, foi de, já estava fazendo só um tempo, sabe? Montinho, foi de 70 mil reais, voltou 400 mil reais. Aí eu falei pra ele, nossa, que legal, para humanizar, pô, 400 mil reais, sei lá, 300 mil reais de lucro, dá pra comprar um carro, né? Então, é uma coisa massa, fiquei feliz, eu perguntei, quanto você investiu no próximo? Sabe o que ele me respondeu? Os mesmos 70 mil reais. Logo, não é óbvio. E a expectativa dele era faturar cada vez mais. E eu entendo que ele pode ter essa expectativa, porque a cada ciclo, você, sei lá, tem mais estudos de casos, tem mais clientes, tem mais tudo. só que você tem que jogar mais no ataque, então ele não aumentou. Meu Deus, ele botou 70, botou 400, no outro ele botou 70 de novo? Não, eu teria botado 140. E eu, talvez, isso vai depender de você, do seu fluxo de caixa, muitas coisas que acontecem, você pode aumentar mais devagar, mas definitivamente é importante aumentar. o que você tem que jogar Obrigado.